Hoje a gente vai fazer a câmera escura. É um tutorial da câmera escura e a câmera escura é muito legal. Hoje a gente vai fazer um tutorial da câmera escura. A câmera escura é muito importante, porque é muito legal saber a comparação dela com o olho. E a câmera escura não é falar de câmera, o certo é a câmara escura. Para fazer a câmera escura precisa de duas caixas de papelão, um papel vegetal com papel manteiga e uma lente. E para vocês fazerem também, vocês vão precisar de uma fita para passar aqui na lente e aqui dentro no papel manteiga. Também tem uma faca para cortar aqui e para cortar lá no papel manteiga. Aqui é a caixa de papelão que vai precisar. Precisa de uma régua e um carinho de quadro ou um carinho de gigante. Para fazer esse xixi e colocar a lupa e fazer o círculo. E aqui medir o papel, além de grano, fazer a forma de uma coisa que a gente não está necessária. Foi que o professor cortou as duas caixas, um dedão por um quadrado. E eu também recomendo as crianças para cortar por causa do que pode se machucar. Aí, depois do professor fazer a parte dele, a gente precisou de uns colegas para ensinar a botar o papel manteiga e a lupa. E aí, gente, eu vou dar uma dica para vocês. Quando vocês botarem essa caixa aqui, vão procurando um foco para a imagem ficar melhor. Vou botar para trás, vou para frente, para poder a imagem ficar boa. O vídeo vai mostrar que a imagem, ela não tem que ficar em muita claridade. Ela tem que ficar mais escura aqui nas águas da caixa. Pronto, tu vai ver aqui, tu vai ver as pessoas, as coisas de cabeça para baixo. A retina, ela fica aqui, que vai ser composta pelo papel vegetal. Que vai ser onde vai aparecer a imagem. A imagem, ela vai sair daqui dessa lupa. Que vai ser a pupila, como é a pupila do ano. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti